É parceiro Fala, tenta mudar meu jeito Mas não tem como não Se eu disser que tá ruim, tô mentindo Tô beijando gente, levando pro finalmente E não é de hoje, essa rotina é frequente Mas não vou negar que eu queria mudar E ser só de alguém Mas quem podia me tirar dessa vida Tá nela também E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Retaco essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra E dois igual na relação não adianta E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Retaco essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra E dois igual na relação não adianta Se eu disser que tá ruim, tô mentindo Tô beijando gente, levando pro finalmente E não é de hoje, essa rotina é frequente E não é de hoje, essa rotina é frequente E mais E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Retaco essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra E dois igual na relação não adianta E ai, 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 meu sonho é separar com as malandragens Retaco essas boas, abandona as boas Mas você é pilantra E dois iguais na relação não adianta Eu sonho é separar com as malandros Que tá com essas voades Abandonar as voades Mas você é pilantra E dois iguais na relação não adianta Eu sonho é separar com as malandros Que tá com essas voades Abandonar as voades Mas você é pilantra E dois iguais na relação não adianta Eu sonho é separar com as malandros Que tá com essas voades Abandonar as voades Mas você é pilantra E dois iguais na relação não adianta Eu sonho é separar com as malandros Que tá com essas voades Abandonar as voades Mas você é pilantra E dois iguais na relação não adianta